Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10 Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão Pois era de baixa estatura Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito O filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Querido irmão, querida irmã Jesus veio para salvar o que estava perdido Expressão altamente consoladora Quantas vezes você e eu nos sentimos perdidos pelos nossos pecados Pela nossa fragilidade Quando nós ficamos inclusive decepcionados Quando depois de ter a clareza da vontade de Deus fazemos o contrário E pecamos muitas vezes de um modo muito feio E no entanto, como insiste o Papa Francisco Deus não se cansa de perdoar Nós estamos para terminar o jubileu da misericórdia Mas Deus não vai fechar as portas da sua misericórdia Ele vai encontrar Zaqueu, vai encontrar você, vai encontrar a mim Vai encontrar as pessoas mais limitadas ou mais pecadoras Mais complicadas que existam na vida E da parte dele sempre existirá uma disponibilidade para o perdão Para a misericórdia Eu desejo que a nossa abertura ao amor de Deus A sua graça se renove cada vez mais Nós estejamos muito dispostos A ir ao encontro do Senhor, acolhendo esse seu amor Que liberta Nós precisamos estar continuamente disponíveis Diante da graça de Deus Para que Ele nos faça descer das árvores Do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso convencimento E deixar que Ele entre na casa de nossa vida Quando Ele vai dizer Hoje a salvação entrou nesta casa Pode ser a casa onde você se encontra agora Mais do que isso é a casa do seu coração E a casa daquelas pessoas que eventualmente estejam mais afastadas dele E que no entanto são chamadas igualmente a receberem a graça libertadora Que transforma o coração de todos os homens e mulheres sem exceção A escolha é nossa Está na nossa liberdade Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna